Vamos ao vivo agora com a participação da Lorraine França, que chega com informações pra gente, direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia pra você. E quais são as informações aí direto da capital? Eu quero saber se antes, aí em Campo Grande, Lorraine, amanheceu chovendo ou não, como que está o clima aí na capital? Porque aqui em Três Lagos o clima está super agradável nesta manhã de quarta-feira, amanheceu chovendo, aquela chuvinha fininha, né, mas gostosa o suficiente para refrescar. E aí, na capital, como que está o clima? Bom dia! Oi, Ana, bom dia pra você também, a todos e todas que nos acompanham. Olha, até que enfim, um alívio no calorão, a gente tem tempo bastante nublado hoje aqui em Campo Grande, inclusive com previsão de mais chuva pra capital, também alertas aí, a gente sabe, pra Mato Grosso do Sul, há quatro alertas do IMET sobre chuvas fortes que podem atingir todo o estado nesta quarta-feira, viu? Mas aqui também a gente teve esse alívio, enfim, aí do calorão que fez nos últimos dias, depois de uma chuvinha que atingiu aqui a capital também, viu, Ana? Até que enfim. Que gostoso, né? Ajuda bastante, refresca. Mas vamos lá, Lorraine, quais são as outras informações pra hoje? Ana, hoje nós vamos falar sobre uma fiscalização que aconteceu aqui em Campo Grande, em conveniências pra verificar aí a validade dos produtos. Olha só, o PROCON autuou 24 conveniências por estarem vendendo produtos alimentícios fora da data de validade, ou seja, produtos aí já vencidos. É uma operação que aconteceu em vários estabelecimentos aqui de Campo Grande, a operação chamada de Olho na Validade fiscalizou 67 estabelecimentos comerciais nas sete regiões aqui de Campo Grande. Os técnicos contabilizaram aí 600, mais de 630 unidades de produtos fora da validade, totalizaram 137 quilos de alimentos e mais de mil unidades de bebidas também aí fora do prazo de validade, viu, Ana? Todos esses itens foram descartados pelos representantes aí, pelos fiscais do PROCON, são itens que não podem ser vendidos porque já estão fora do prazo de validade. Entre os produtos encontrados, a lista é bastante grande. Tem leite, salgadinho, cerveja, pizza, salame, sorvete, outros produtos e também bebidas que foram aí identificados. Segundo o PROCON, as conveniências foram autuadas a uma lei que prevê essa proibição. Esses estabelecimentos têm um prazo de 10 dias para apresentarem defesa junto ao PROCON e se não cumprirem aí com as regras do órgão fiscalizador, podem ser multados, enfim, podem ter diversas penalidades por conta da venda de produtos que estão vencidos, Ana.